Garanta sua vaga na universidade. Processo seletivo para o curso de graduação em Engenharia Elétrica do Cefete-MG Nepomuceno. Vagas para o período noturno. A seleção será pelo Sisu com a nota do Enem de 2021. Informe-se pelo site processoseletivo.cfetmg.br. Inscreva-se até 1º de julho. Processo seletivo para a graduação do Cefete-MG Nepomuceno. Prepare-se para o melhor. Ensino gratuito, público e de qualidade.